MOBFilme, primeiro festival brasileiro de filmes sobre mobilidade e segurança viária. Durante o evento realizado em São Paulo, Mova se conversou com Paulo Saldiva, médico, professor e pesquisador brasileiro. Ele falou sobre a relação mobilidade e saúde. Disse que em cidades como São Paulo, a política pública para a mobilidade deve estar sustentada em valores, já que os interesses das corporações e de vários outros setores da sociedade impedem que haja consenso quando o assunto é transporte. O maior valor que uma pessoa, que um governo na municipalidade tem que ter é a promoção da qualidade de vida, do bem-estar e da saúde. Então, a mobilidade, ela influencia nos níveis de poluição do ar, na poluição por ruído e também muito mais. Quando você perde 4 a 5 horas por dia para ir e voltar do seu trabalho, você perde um pouco da riqueza de uma metrópole. Ela passa a ser um obstáculo entre a sua casa e seu trabalho. São 4 a 5 horas perdidas no trânsito, onde você tem sedentarismo compulsório, isso significa obesidade. Dirigir em São Paulo não é um spa, você não tem uma elevação espiritual. São 4 a 5 horas a menos que você tem para estudar. Um jovem hoje, que mora na periferia, que horas que ele vai estudar? Porque, em geral, o transporte coletivo, com raras exceções, nas horas de pico, não permite nem que você respire direito. São 4 a 5 horas a menos para dormir. Ou seja, hormônios que são importantes para a regulação da pressão arterial e da controle da ansiedade, do estresse. Ou seja, você pode até dormir horas, mas você não aprofunda o sono. Isso significa maior risco de doenças mentais. Enfim, existe toda uma dinâmica associada ao transporte e propriedades ocultas que vão além do transporte. E esse é o segredo, você pegar tudo isso e falar, bom, o que eu vou fazer de frente disso? Não havendo consenso, qual o caminho que eu vou adotar? E é isso que a gente precisa fazer e também entender temas como os valores da mobilidade implícita. Se você chega de bicicleta, talvez você seja menos valorizado. Eu vejo isso na faculdade de medicina. Toda vez que muda a segurança terceirizada, eu tenho que me explicar mil vezes, apesar de eu ir lá 40 anos de bicicleta todos os dias. Então, existem toda uma série de... Tem que começar com um projeto educacional. Já nas escolas, assim como aconteceu com o cigarro. Exatamente isso. A queda da redução da taxa de fumantes, ela ocorreu não por conversão de fumantes para ex-fumantes. É que os fumantes morreram e veio uma nova geração que não imaginava um cigarro como um instrumento de poder, de sedução, de sucesso. Ou a mesma coisa vai acontecer e um dia vai ser legal você descer de um ônibus, de um transporte de trilhos, chegar com a sua bicicleta. Vai ser considerado cool. Hoje, não é.